Foi difícil, eu sei, quantas vezes chorei, mas foi preciso para eu reconhecer. Que o exílio, enfim, não foi feito para mim, o que está longe faz a gente sofrer, mas eu pedi isso a Deus, quando não mais o servi, foi a escolha que fiz sem pensar, quando escolhi outro governo para mim. Quando me arrependi e a fé me livrou, então a cião eu voltei, me disseram para mim, grande é o Senhor, grandes coisas Ele fez e provei. Agora meu choro rega Jerusalém, canto de alegria minha vida está bem, semei o conjunto e viva a preciosa semente, colherei grandes peixes, porque Deus está presente. Que Deus está presente. Legenda por Sônia Ruberti